O programa eleitoral do candidato governador Wilson Martins, do PSB, utilizou imagens da chuva desta sexta-feira, dia 22, que caiu sobre Teresina, provocando inundações nas ruas e avenidas da Zona Leste. Foram mostradas imagens de carros com pneus submersos, de pessoas descendo de ônibus e tendo que se aventurar e com risco de cair em buracos, e ainda de outros empurrando seus carros, que apresentaram problemas no sistema elétrico por conta da grande quantidade de água. O programa também mostrou Teresina como uma cidade de trânsito turbulento e que não se preparou para o crescimento econômico. Ele responsabiliza a gestão tucana de seu ex-companheiro de partido, Silvio Mendes. O governador está certo em fazer críticas, mas deve, mais que isso, se empenhar para a resolução do problema, melhor dizendo, dos problemas. Ele, mais do que ninguém, teve toda a condição de apresentar uma solução para este caos, tanto do trânsito quanto do sistema de drenagem inexistente. Ele participou de todos os governos desde os anos 90, de Freitas Neto, de Monsanta, de Hugo Napoleão e de Wellington Dias, até chegar, ele próprio, a ser governador. Wilson, como é mais conhecido, já deveria ter utilizado sua força política, junto ao presidente Lula, de quem se diz, inclusive, amigo, para conseguir liberar 30 milhões de reais, que se encontram projetados para a implantação do sistema de drenagem da capital. Ou então, 20 milhões para a construção da ponte sobre o rio Potir, ligando a avenida Gil Martins, na Zona Sul, até a avenida principal do Dirceu. Ele poderia, ainda, ter conseguido viabilizar o dinheiro, mais 20 milhões de reais, destinados à construção de três viadutos na avenida Frey Serafim, nos cruzamentos com a avenida Miguel Rosa e ruas Pires de Castro ou Coelho de Resende e Goiás. Somente o Wilson teria força para isso, porque está há mais de 20 anos no poder. E, pelo visto, pretende continuar por mais tempo. Será que ele vai mudar de atitude?